Oi gente, tudo bem? Aqui é o General Jota, vou aproveitar que é domingo e eu não tenho nada pra fazer, ou pelo menos eu quero fingir que eu não tenho nada pra fazer, e eu vou gravar logo o Paper Mario todo. Ou talvez não, mas eu vou gravar muitos episódios logo hoje nesse domingo aqui, enviar logo pelas semanas e que se dane. É isso aí meu, é nóis menô. É, então já, eu tenho que dar a volta aqui, ver se tem alguma coisa ali naquela árvore. Ai ai, eu tenho uma ideia pra como vai ser o próximo projeto, tanto para o playlist quanto para o meu canal, vai ser um projeto meio diferente e tal, mas o Metal Gear Solid eu acabo rápido, o Paper Mario eu não tenho nem ideia de quando vai acabar. O Metal Gear Solid daqui a pouco já tô acabando, já tá no fim. O Metal Gear Solid sucks. O Metal Gear Solid disse virus fala-lhe também que o masters diz assim que por isso pode O Metal Gear Solid ia em um modo móvel grosso, até o fundo do atual. Agora eu tenho que voltar lá naquela planta chata e idiota É aqui? É aqui sim, mas... Caraca, os inimigos voltam, cara Pô, isso não faz sentido Ai, Lactos Eles aparecem quando eu tinha que estar aqui Ai, Lactos Vai todo mundo pro inferno, eu não quero nem saber Ah, é maluco, eu esqueci de uma coisa Acho que eu tinha falado que a Sushi era a última parceira que a gente pegava Mas não é não Vai tirar muito esse troço A Sushi não é a última parceira Tem mais uma, eu acho Vamos ver, vamos embora É, beleza Decorei o caminho praticamente Ele pede por favor pela pedrinha Ela quer algo mais bonito E a gente ativa o evento fazendo isso Ela quer algo mais bonito que a florzinha E a gente ativa o evento agora Esqueci de cronometrar essa merda de novo Já sei, no próximo vídeo que eu gravar hoje tem que cronometrar Beleza, vamos embora daqui Maldição A gente tem que voltar ali naquela planta louca E chata Com o nariz gigante E enfrentar esses bichos de novo Ai, ai, que preguiça no canal É verdade que eu só sei procrastinar as coisas Ai, na hora que eu ia desviar Esses bichos é fácil de jogar o ataque deles Beleza Beleza É, isso vai ser importante Agora vamos logo pra cá Falar com essa planta aqui Enfim, ela fica brava e... Ah não, ela só faz um terremoto e faz cair um... Uma pequena pétala desse troço Crystal Berry A gente volta lá naquela chata pra caramba E aí, a gente tem que voltar lá na chata pra caramba Os pés do Mario sempre bugam quando eu vi o vídeo Só não bugam quando eu tô no... Eu acho que 30... Ele move os pés dele é muito mais rápido Enfim Ele só não buga Quando eu tô editando o vídeo ou quando eu tô gravando mesmo Mas em qualquer outro momento eu buga Caraca, mano Muitos passando na rua Crianças gritando Tá tenso Eu tenho que me mudar Eu tenho que me mudar O mais rápido possível Muito rápido Já, a gente ganhou uma... Uma pedra molhada É, vamos voltar lá pro inferno Ai, maldição Ai, maldição Ai, maldição Ai, maldição Ahhhh... Ahhhh... Salvar ali... A gente tem que trelar e entregar a pedra molhada pra... outra planta lá. A gente tem que trelar e entregar a pedra molhada pra... outra planta lá. O bichinho do rogo eu ainda não tá ali... ... ... ... Deixa eu botar o waterstone aqui. E o mundo vai se encher de água. Aí ela te dá um pouco de Miracle Water, que serve para plantar a plantinha que a gente vai precisar. Aí vamos equipar a Sushi. Nossa, se equipar, eu equipo uma pessoa. Uma pessoa não, um personagem. Aqui tem uma Bubble Berry. Nossa, vou ter que jogar um item fora. Ah, foi que não tem espaço no inventário, cara. Dez espaços é... tenso. Ai, não está ali. Salvar ali. Que eu sempre salvo. Entregar a Bubble Berry para o carinha que joga bolhas. Tch. 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 Tchau, tchau. Ai, tomei o first strike. Vai embora, tio. Ai, que troço estranho. Bom ambiente. É, não sei se vocês viram. Olha só. Aí ele treme todo, Mario. Vamos ver se troço é bom. Não vou mais precisar tirar esse power. Já são duas a menos. Vou tirar esse close call aqui. Vamos ver se troço é bom. Vou falar que só está com o inimigo aéreo aqui, né, velho? Ai, parece que chegamos no deserto. Beleza, galera. Eu vejo vocês na próxima. Falou. Fui.